Deputado, como é que o senhor vê essa informação de que esse projeto que está hoje do ITC-MD é muito parecido com o da época do teu pai, mas que foi retirado aqui da Assembleia Legislativa? Quais são as diferenças? As diferenças são que se pega uma boa ideia de se fazer a justiça fiscal, onde quem pode mais paga mais, para aumentar a arrecadação do Estado. O projeto apresentado na época do PMDB, em números atualizados hoje, seria uma isenção a partir de até R$ 80 mil, eram R$ 50 mil. Corrigido pelo INPC geral, dá R$ 80 mil. O atual projeto, que jura que está fazendo uma intenção, uma isenção, mas na verdade quer aumentar a arrecadação, se corrigido para trás, seria isenção de R$ 10 mil. Ou seja, o projeto do PMDB era uma isenção oito vezes maior. Era realmente uma justiça fiscal. Hoje, eles pegam algo bom e transformam em algo ruim. É o lobo em pele de cordeiro. Dizem que vão dar isenção, que estão trabalhando. O Riquel apresentou um projeto igual? Não. O nosso projeto abria mão de arrecadação. O atual projeto busca apenas aumentar a arrecadação. O secretário Mauro Ricardo Costa, na época que lançou lá o pacote de antiprise, disse que se aumentasse, seria algo em torno de R$ 1 milhão nessa arrecadação. Seria mesmo para promover a justiça fiscal. Como é que o senhor vê essa informação, essa afirmação do secretário da Fazenda? As afirmações do secretário da Fazenda são iguais afirmações que eu vou fazer aos meus filhos daqui a alguns anos. Quem deixou o presente embaixo da árvore de Natal foi o Papai Noel. Quem trouxe o ovo de Páscoa foi o coelhinho da Páscoa. Então não dá para levar a sério os dados que esse secretário apresenta. É um absurdo o desrespeito que tem com a nossa população. É como o projeto dos diretores. Diz que é para trazer a democracia e o voto universal. E, na verdade, o diretor fica à mercê de uma canetada de um secretário de Estado. Tá certo.